Bom dia, ó. Bom dia aí, meus queridos alunos aí do primeiro ano de edificações. Cada câmera que liga, o Ercão fica com o coração mais quentinho, minha alma fica mais, é legal. Eu fico mais aguentado a aula pra vocês, vocês são muito lindos, tá? Quem não sabe, segundo que é lindo, o Ercão indo aí, lindo aí, Filipão lindo aí, Vinícius lindo também. Lucão chegando agora aí também, todo lindo aí, Fernanda linda, Clara linda, todo mundo aqui é lindo. A Maria Fernanda é linda, a Raíssa é linda, eu sou mais lindo pro mundo, mas ninguém é perfeito, né, quando tem que ter alguém que é o top, né, o medalha de ouro, né, sou eu aqui, né, mas não é pessoal aí, não é pessoal. Vamos lembrar, moçada, alguém lembra aí que foi a minha aula semana passada? Quem tá lembrado aí que foi a aula? Lembra a minha aula aí? A consolidação do Estado Moderno. Ah, claro, eu falei o que eu ia precisar passar, é claro, da consolidação do Estado Moderno. E a aula de hoje, vou ter uma pegada mais legal na minha aula de hoje. Já vou começar a avisar agora, ô Lucas, vou passar pra vocês um vídeo aqui, o dia ruim, tá? Então, não crie expectativas, tá bom? Não crie o que vai ser um vídeo, o vídeo não é bom, o vídeo é ruim pra caramba, o vídeo é feio, bobo, mas é o que tem pra hoje, então, já tô usando antes, de começar a resaiar depois, porque o vídeo é ruim, tá? Tô usando pra vocês antes de passar o vídeo, porque o professor vai ficar, não, o vídeo é ruim pra caramba, é o que tem pra hoje. E aí, meninos, uma pergunta pra vocês aqui, vamos começar a falar bobagem aqui, vai te falar bobagem, também. Dá aula de vez em quando são. Pergunta, quais países hoje em dia conseguem chegar... Ou conseguiram chegar na Lua? Pergunta. Estados Unidos? Estados Unidos. Estados Unidos. Na Lua, por enquanto, só os Estados Unidos. Na Lua, só os Estados Unidos conseguem chegar. Gente, e aquela coisa assim, pergunta, por quê? Por causa da corrida. Por causa da corrida tecnológica, né? Eu tenho tecnologia... Filipão, ajuda aqui, Filipão. Pergunta simples aqui, cara. Chega na Lua, é negócio fácil ou difícil? Difícil, certo. Difícil pra caramba, cara. Ô, velho, você tem que estudar física pra caramba. Você tá gostando de física? Sou de artes, né? Você é muito lindo, Maria Amada. Você, eu vou apertar a bochecha que tu tem, Mara, viu? Vou botar lá pra você. Qualquer ideia. Deixa eu olhar a câmera de ver você, Maria Amada. Deixa eu olhar pra ver você. Tá tão bonita, tão linda. Hoje eu tô acabada. Estrela é fogo, né? Vamos lá. E aí, meninos, pergunta aí. Por que, Filipão, peraí? Eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter pesquisa, eu preciso de tecnologia e preciso ter um motivo. Basicamente, grosso modo, é isso. Só aquele negócio. Meu amigo, ó, o cara bonito. Acho que é o Lucas voltou aqui. Não é o Lucas, não. Quem voltou aí? Tá carregando. E aí, meninos, é o seguinte, meninos. Chegar na Lua é algo extremamente, Filipão, fácil, velho. É, como assim fácil? Isso é muito difícil. Em comparação à grande viagem que faremos na próxima aula, não na aula de hoje. Ô, Vinicão, velho, vou chutar bobagem pra você aqui, ô, Felipe Lucão, aí, meninas lindas da CyberCon. É dez, não. É cem, não. É mil vezes mais fácil você sair da Lua. Da Lua. Drogas. Meio vacina, dor de cabeça. É mais fácil você sair daqui do Brasil e ir na Lua do que sair de Portugal e chegar aqui no Brasil. Ô, Raíssa. Ah, para. Sim, se eu olhar a Raíssa de hoje pra aquela época, eu faço. Oito horas de voo. Você pega o voo em São Paulo, oito horas, nove horas, você tá em Lisboa. Naquela época, eu falo sobre isso daqui a pouquinho. Então, meninos, ó, mas por que eu falo pra vocês, que eu vou ser clara, com essa fala na minha aula, clara? Porque somente, clara, algum país bem desenvolvido, bem organizado, bem articulado, com objetivos claros, poderiam fazer isso. Pessoal, mas não tem ainda país. Vamos criar agora. Então, meninos, ó, vou colocar pra vocês agora aqui, um negócio que vocês vão falar assim. Ah, não, olha isso. Vou começar aqui. Qual o país mais forte do mundo ainda hoje? Estados Unidos? Estados Unidos, é. Isso é fácil, não é? Isso é fácil. Quantos Estados Unidos? China. China? Não, não. Historicamente falando. Segura a China, pode com vocês. Rústia? Não. Eu tenho suas mãos. Eu tenho Inglaterra. Boa. E onde tem Inglaterra? Portugal. Não, tem um antes. Quem sabe, tudo bem. A Alemanha ainda não. Eu tenho a Espanha. Por que, então? Vamos chegar lá. E por fim, meu amigo Filipão. Eu vou ter, velho, o país mais poderoso de um determinado tempo. E esse país é o nosso primeiro Estado Nacional. A pegada da aula de hoje. Eu vou criar aqui, ó. Que vai ter a fundação. Não é do Estado Nacional, não, Vinícius. Tô falando pros boi agora, cara. Fundação, ó. Do primeiro Estado Nacional. Ó, velho. E esse país tem o nome. Eu chamo esse país de Portugal. Portugal. Ou pra quem é igual o Ercão aqui, eu falo de terrinha. Eu vou chamar da terrinha, né? Ou seja, pra quem não sabe aí, o país que o Ercão mais gosta no mundo de viajar é pra Portugal. Vai subir, não, Portugal? Ah, eu tenho o quê, meninos? Ó, eu tenho o quê? O país que eu vou chamar de Portugal. Beleza? Ercão, não tem de nada. Ah, começou a fazer sentido as minhas aulas passadas. Aula passada a gente fez o quê, meninos? Vou colocar, então, esse país aqui. Esse país, ele vai conseguir. Esse país, ele vai surgir. Surgiu? Ó o ano, Vinícius. Ó o ano, velho. Ó o ano. Olha isso. Olha isso. Com o tratado... Como é, basicamente? Tratado de Zamora. É um país que vai surgir, o tratado de Zamora, em 1143. Mas, professor, o senhor falou no texto pra nós lá, que era a partir do século XV e XVI. Sim. Os países surgiram no século XV e XVI. Meu amigo Lucão, menos um, cara. Que é Portugal. Tô começando a entender algumas coisas muito importantes. Agora, tô em aula aqui. Tô em aula, já falo com você. Abraço. Tá, meninos? Eu tenho o quê, meninos? O negócio é o quê? Um país muito importante chamado de Portugal. Gente, ô Nicole, eu sei que você tá toda feliz na minha aula hoje aqui. Por favor, não fica brava, não. Passar precisa de um vídeo agora ruim, tá? Um vídeo muito ruim. Então, por favor, não criem expectativas, tá bom? Criem gatos, cachorros, ou no meu caso, criem barriga. Porque é um vídeo ruim, tá? Sem expectativa aqui. Mas é o que temos para hoje. Então, por favor, não xingue. Se é professor amado de história, que eu gosto muito de vocês já. Bom? Por favor, não me xinguem muito, não me excomunguem muito. Tô pronto pra crítica já, mas vai devagar, viu, Reis? Crítica devagar, viu? Vai devagar na crítica aí. Vídeo é ruim, meu. Reino, Afonso, Sexto, em Castela e Elião Combati aos muçulmanos que viviam cá então Vai Henrique e vai Raimundo lá de França para ajudar Eram nobres e valentes e o rei deu-lhes de presente O condado da Galiza e o portugalense Casou pois a sua filha dona Urraca com Raimundo E a Henrique de Borgonha deu a mão de Dona Teresa E este conde bom Henrique tinha o sonho de ser rei Transformar o seu condado num reino tão desejado Mas partiu o pobre coitado sem jamais escrever a lei O seu filho Ponte Henrique diz que era apenas um rapaz Com três ou quatorze anos há de muito era capaz Amigou-se forte e feio e armou-se cavaleiro Queixar rei de Portugal e durante muitos anos Combateu a mãe e o primo que eram ambos castelhanos Em 1928 a batalha foi feroz Feroz! Contra a mãe em São Mamede Portinho de Guimarães E depois de muita guerra Conseguiu fundar de vez O reino de Portugal E assinou assim pra tal O tratado de Zamar Em 1143 Acabou a gente, sabe que é três de um passo a passo Acabou a gente já Afonso nosso rei já em paz com os castelhanos Alegou o território Combatindo os muçulmanos Leia em Santarém Lisboa E ao Cácer do Sal E chegou também a beija Conquistou a linda Évora E com tantas novas terras Foi crescendo Portugal Chega, tá muito ruim Olha lá, moçada Dois minutos e vinte e quatro Não passava mais nem a pau O vídeo é ruim Eu que tô implicando com o vídeo É muito ruim ou eu tô implicando com o vídeo? Não, tá certo Tô ruim, né? Obrigado Mais do que certo, professor Obrigado, é ruim Mas o vídeo é bonitinho Por que o vídeo é bonitinho, meninos? Porque olha só Qual que é a maior história? Eu mostrei pra vocês o seguinte Que Portugal era um pequeno condado E aí, moçada O ruim de ser pobre é isso, né? Quando eu casei Eu ganhei uma panela de pressão Ganhei um jogo de copo Você ia ganhar um País Quer dizer isso? O cara casou e ganhou o quê? Um país de presente Entenderam? Aí eu falo pra você Ai, se ninguém é feio A gente é pobre Entende o negócio? Então o que vai acontecer, moçada? Eu tenho aqui aí, o Lucão O Lucas é com sono aí Acabou na aula já, o Lucão Eu botei então, velho Eu botei o quê aqui? Vou colocar Dom Henriquez, né? Já torturei os alunos hoje Durante o ano inteiro Esse vídeo Muito ruim Então eu botei aqui Dom Henrique, né? Dom Afonso Henrique, né? Dom Afonso Henriquez Vai Henriquez, né? Vai Ó, palavra é uma importante agora Ele vai centralizar Poder E criar O Criar Portugal Gente, o que que Portugal é um país muito importante? Porque Portugal Obviamente Algumas coisas idiotas Vocês já sabem Já sabem O que falar pra vocês Sabe de aula aqui Primeira coisa Gente, nós somos hoje Pergunta Nós somos mais europeus Mais africanos Ou mais Nativos brasileiros hoje em dia? Uma loucura, né? Nós somos o que mais? Pensa Porque o Brasil Formação A gente formou o Brasil Tem europeu pra cá Os nativos E tem Os nativos Os índios e os escravos Nós somos aqui no Brasil hoje O que nós somos mais hoje no Brasil? Vou chutar aqui Vai 80% Nós somos o que hoje? Alguém ditou aqui Eu não tô vendo o chat Africanos? Eu não acho, Gabriel Nós somos europeus, cara Sabe por quê? Todo mundo na sala de aula aqui Tá na aula essa hora E essa aula Que pra quem não sabe Não tem que saber mesmo Tem que aprender É modelo francês A minha aula pra vocês É em português Todo mundo aqui na sala de aula Hoje tá frio, tá? Mas todo mundo o que na sala de aula? Tá de roupa Tá de roupa? Tá de roupa? Vê? Na sala de aula aqui Ninguém Acho que Ou não é comum Que as pessoas queiram Casar com várias pessoas Ter vários namorados Ou várias namoradas De forma oficial Os rolos Os rolos É outra discussão Falando de coisa séria De levar em casa Falando de coisa séria Falando de rolo não Então nós somos o quê? Muito mais o quê? Você viu, né, Lucão? O Lucão gostou Qual a ideia, então, Lucão? Qual a ideia? Botei o quê, velho? Nós somos muito mais europeus Do que africanos E do que Nativos brasileiros Que a gente chama de índio Mas vamos tirar de um calma lá Beleza? Então a gente chama de europeus Por isso a gente chama de Portugal Ó Filipão E assim, velho E Portugal, meu amigo Portugal vai nascer aqui Num lugar muito legal Que eu vou chamar de Portugal Surge num lugar Chamado aqui De A cidade de Guimarães Alguém na sala aqui Tem sobrenome Guimarães? Quem tem aí Guimarães? Não sobrenome? Ninguém tem mais na sala aqui? Eu conheço alguns Guimarães Minhas Guimarães? Beleza E aí, moçada Onde que é esse lugarzinho? Vamos ver aqui O Recon conseguiu trazer Preciso aqui, Recon Aqui é todo cheio de Cheio de Como diria a minha mulher Essa é cheia de conversinha A mulher fala Todinha Cadê o negócio de deixar aberto Que é a cena do negócio? Pera aí Cadê o trem? Eu vou te falar Viu? Culpa sua, viu, Felipe? Negócio que sumiu Tem culpa de alguém, cara Tá eu e você aqui Então tem culpa de você Cadê? 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 Eu perdi, gente Fiquei nervoso Agora, calma Relaxa Aqui, achei Tá abertinho Pra vocês verem aqui Nossa, isso aqui Deixa eu começar Um minuto Tava aberto, gente Fechou sozinho Segundo Vamos lá Tá vendo nada, primário, né? O meu computador Eu chamei ele de Goiabão Porque é um bicho grande Cheio de bicho dentro A goiaba vermelha Cheio de bicho No notebook Vamos, filho Funciona Isso aqui, meninos Aqui nasceu Portugal Então aqui é a cidade de Guimarães Lá em Portugal E a cidade nasceu Atrás dessas muralhas Muralhas aqui Beleza? Por que tem muralha? Porque na época Eu não tenho Eu não tenho Uma discussão Mais civilizada Discutiu Pautorou Aí tem Guimarães Gente Ah, essa Olha que bonitinha Essa foto aqui É de cima da muralha Pra dentro Ah, que bem legal Essa desenha aqui Cidade de Guimarães Hoje Ela deve ser menor Que a Lá em Mendes Ela tem 25 mil habitantes Mas é bonitinha A Guimarães, né? Ah, cadê? Cadê? Ah, bonitinho Essa desenha aqui Cadê? 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 Arrumadinha, bonitinha É, arrumadinha Gente, na Europa Ah, que bonita A cidade então Isso aqui é de fora Dentro do castelo Das muralhas Em toda a Europa Tem muralhas Pra defender das invasões O que vocês viram É um videozinho Muito bom Professor mais bonito Do Cefete aí, né? Tô gordo nessa foto Aqui Olha o tamanho do papo Do Bíblia Um pelicano aqui Gordo pra cacete A dona Tustular, né? Dona Minha esposa, né? A esposa, né? Linda pra caramba Linda, 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 né? Cadê? As fotos aí Cadê as minhas fotos? Então, aí A gente tá em Portugal Eu tô aqui Pra quem percebeu Isso aqui é a bandeira Do galo, né? Que eu sinto A bandeira do galo aqui Então, meninos Guimarães é isso Olha que lindo A gafa ficou boa aqui, ó Então, a cidade surge Atrás dessas campanhas aqui Então, o país de Portugal Nasceu aqui Uma cidadezinha Menor que Eloy Mendes Louco isso, né? Louco Ah, meninos Importante Claro, aí Não sei se vocês gostam Quem não gosta Deveria aprender a gostar Lucão A melhor coisa da vida, velho Tem um nome O que é a minha coisa da vida? Chama viajar Viajar é trocar de alma No mesmo corpo Então, quando vocês puderem Viajar Igual eu falo viajar Não é posterior só, não Pode ser na casa De um colégio Vai, você mora em Varginha Vai a Três Pontas Vai a Eloy Mendes É sempre bom Sempre você conhecer gente jovem Conhecer gente diferente Vai em Paraguaçu, né? É sempre bom conhecer gente jovem Diferente É muito bom Então, todo mundo Sugiro que sempre viaje Quando puder E viaje muito Beleza? Vai ficar toda hora de viajar Então, menino Professor de história Também tem que viajar, né? Então, moçada Isso é Portugal E aí Aquela coisa, moçada Que era agora Minha aula de hoje Eu vou ter então aqui A cidade de Guimarães Que é super importante E eu vou lembrar agora De um cara Que eu gosto muito Um cara chamado Fernando Pessoa O que Fernando Pessoa fala? Fernando Pessoa Ele é genial Porque ele vai criar Um verso Que ficou histórico Que eu vou chamar de Navegar Preciso Ver Não é Preciso Isso aqui Vinícius Já dava, cara Uma tese de doutorado Gente, vamos olhar com calma aqui Vamos pro pessoal Pô bonito da sala Vocês são tão bonitos Vocês me dizem não Vocês me dizem Pô bonito Olha só Ô Fernando, olha aqui Quando eu falo de navegar É preciso Tô falando que eu vou pro mar Que eu vou navegar Agora o preciso É a coisa poética do cara É preciso No sentido de ser algo De precisão Quer dizer Eu falo assim no caso Esse celular aqui Ele é preciso Inteiro preciso Quer dizer Algo preciso Do ponto de vista De ser perfeito De ser irretocável De ser Exato Ou ele fala que navegar É preciso No sentido de precisar Olha como Uma frase dessa Muda a tua forma De ver Um país Ele fala Navegar é preciso Viver Não é preciso Viver Não é exato Ou no caso de Portugal Viver Não é necessário Porque se preciso for Você morre pela sua pátria Ó Fernando Pessoa Ô Filipão Cara Gente Muito bonito Essa história Eu falo pra vocês aqui O pessoal do Discord De mim A Maria tá aqui A Maria Fernanda A Maria Fernanda A Maria Amada Estão aqui Gente Eu falo muito Pessoal dos alunos A melhor maté Do mundo é a história É ou não é O Mini Crack Não acha também Felipe O Mini Crack Não acha legal Gostar da minha aula Gostava muito De boa de garça Olha lá dele De boa de garça Olha lá dele Moçada Faço por enquanto Então navegar O que? Navegar É preciso Viver Não é preciso Então a gente já sabe Aqui Vamos botar pro nosso quadro Aqui Eu vou ter Eu já falei Preciso aqui Eu vou ter Agora Não vou explicar Se precisa na aula de hoje Que não é ideia essa Eu vou ter Moçada Dom Afonso Dom Afonso Percebe Percebeu Que era necessário Desenvolver E aí Moçada Ele vai focar Uma coisa Muito importante Muito importante Como é que ele vai Desenvolver esse país Aqui Ele vai focar Muitos recursos Já falo mais calmo Pra vocês daqui a pouquinho Num negócio super importante Que vai ser o que? Que eu vou chamar Na arte De Navegar Uma primeira pergunta Meninos Você sabe onde fica Portugal? Já viram no Mapa Mundi? Sabe onde é? Sabe localizar? Vou mostrar pra vocês aqui Vou abrir o Mapa Mundi aqui Deixa eu pôr o Mapa Mundi rapidinho Aqui não Vou desligar aqui o meu Vou desligar aqui o meu Minha musiquinha de Portugal Igual eu faço com criança Se ficar conversando na aula Eu passo aquele vídeo de novo, hein? Então você se comporta Viu, Nicolio? Você fica rindo aí Fica conversando na aula Se eu não passo aquele vídeo Eu preciso Passo aquele vídeo Pra vocês todos, viu? Então lá, moçada Qual que é a ideia? E aí, graça Vou procurar aqui O professor me diverte também Menino, o seguinte Importante também, tá? Quando vocês forem trabalhar Se forem adultos trabalhar Fala o que vocês gostam de fazer, tá? Algo que vocês gostam de fazer Façam isso Porque a gente trabalha todo dia É É muito Muito legal trabalhar, mas Se o Mapa abrir aqui, né? Abreu Goiabão, abreu Deixa eu abrir Vamos juntos Se conseguirem ver Abra o meu filho, vamos? Vamos aqui, cadê aqui? Cadê a mão de um filho? Cadê? Aqui, peraí Só um pouquinho Só um segundo E garoto Não, não quero nada de comprar Agora não, moço Aqui Peraí Segundo É gente, o Eric Esse negócio também, né? O Eric Às vezes dá uns pau Na internet, professor Vamos lá Favor pra mim, ó Todo mundo nessa sala de aula Que consegue marcar Portugal pra mim aí Localizaram? É só sair pra mim Em cima da sua tela Aí no que é de cima da sua tela Tem um negocinho Chamado Anotar Vamos ver quem acha Primeiro Portugal pra mim aí No mapa O que acha Portugal pra mim no mapa? Vamos ver quem acha Aqui tá no notebook, né? Pra você agachar Não, é a Europa Aí é a Europa Peraí, Eric Não tô conseguindo marcar, não Não, cara Alguém gosta de marcar aí? É, dá um minuto Que eu também tô conseguindo Não, peraí Vocês vão aqui em cima Aqui, meninos Vão em cima Tem aqui, ó Anotar e rabisco pra mim, pô Depois o mapa Bom Quem não achou Eu vou marcar, então O povo aí tá apanhando Do Pessoal mais velho Pessoal mais velho Tipo do lado de ferramenta, né? Pessoal mais velho Tem Aê Ayrton Aê Ayrton Obrigado, cara Eu vou ter o que velho aqui? Então, ó Eu vou ter agora aqui, meninos Um negócio muito legal Que vai ser Portugal E olha o tamaninho Que é Portugal Olha isso aqui Olha Portugal Olha o tamanho Que é o Brasil Olha isso Hoje, Portugal Tem mais ou menos aí Em torno de Dez milhões de habitantes Naquela época Portugal tinha Oitocentas Mil Pessoas Então, meninos Falando o que? De um pequenininho 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 País E rapidinho no mapa De novo Pra deixar você seguir minha aula aqui Que vocês estão meio cansados De cardeçon Minha aula Tá um negócio de cardeçon Cansado também Esse efetão Marca Então, meninos Qual a ideia aqui? O cara sair daqui Pra chegar aqui, meu irmão É chão Mas, na verdade Os caras não querem chegar aqui Os caras querem chegar Aqui Mas isso aqui Veremos nas próximas aulas Beleza? Fechamos aqui Turma, tranquilo então? Virante de Portugal Ah, professor Hercules Vulgo Ercão O vulgo mais lindo Do sistema solar Por isso Que eu só tenho uma saída Qual a saída que eu tenho Meu amigo Vinícius? Eu tenho a saída? Meu amigo Lucão Eu tenho a saída, velho? De apenas Navegar Porque eu vou no mapa A última vez Juro pra vocês Acho que eu fechei uma pasta Fechei uma Ah, fechei não É, professor desperta Vai lá Porque, meninos Eu só no caso O que eu tenho de cá? De cá eu tenho a Espanha Que é inimiga de Portugal De cá eu tenho o mar Então, Lucão E detalhe, meninos E eu vou falar uma coisa Pris aqui E Portugal Tem um problema grave Que Portugal Vai ter o que aqui? Portugal Tem de forma Efetiva Vou dizer aqui Um solo Um solo É ruim Para a Agricultura Beleza? Então eu tenho aqui, meninos O cara Eu tenho o que? Um solo Que é o que? Que é ruim Para a Agricultura Alguém sabe O que mais Que planta em Portugal? O que mais tem De plantação lá? Quem sabe? São dois produtos Que eu gosto muito Oi? Oliveiras? Oliveiras Para fazer o que, Pedro? Para o João? Azeite Eu tenho azeite E o outro Alguém sabe? O Arcão gosta muito Vinho Vinho Que é feito através do que? De uvas De uva Ou de parreiras Então Portugal vai ter o que? Oliveiras E parreiras Basicamente Azeite E vinho Ah, Arcão Então é o momento do Arcão Agora a aula de Agronomia Para mostrar Por que o vinho português É bom? Porque a terra É muito Pouco seca Pouco nutriente E a uva E a parreira Tem que buscar nutriente Lá no fundo Da terra E quanto mais A parreira Sofre Mais o vinho Fica gostoso Oh Mas ninguém vive De vinho E de vinho E de Azeite Ah, pergunta Qual o prato Que mais come bacalhau? Ah, falei Qual o prato Que mais come Portugal? Olha, eu acho Obrigado Vai, Vinícius É Eu não tenho certeza Mas talvez Eu acho Que é bacalhau Muito bom Obrigado, Lucas Porque você está atento Eu fiz propósito Para vocês ficarem atentos Tá bom, né? Falso O Arcão É de três Falso Por que o pessoal Come bacalhau Em Portugal? Porque na época Era muito barato Seria nossa sardinha No Brasil aqui Então é muito barato Você come todo dia Bacalhau Então tem três Bacalhau Em Portugal Tem mais de 400 receitas De bacalhau Para você comer E enjoar Bacalhau Não é preciso Mas para isso Eu preciso voltar Lá na minha aula Semana passada Que é criar o que aqui? Que é criar uma Estrutura E uma estrutura Agora aqui Administrativa Mas eu já tenho aqui Ô Vinícius Algo em mente Não tenta conversa Cara Eu preciso De toda forma Do mundo Fazer o que Seguir Para a arte De fazer Grandes Ex E De Sonhos No ar Vou começar a entender A minha aula passada O inferno Vou começar a entender A minha aula passada Lembra a aula passada Que eu falei para vocês Quem é que mora Em três pontos Lembra disso Eu falei para vocês Lembra disso O que eu precisei fazer A aula passada Que vem de três pontos Criar o que? Juntar o dinheiro da turma E fazer o que? As estradas Não é isso? Rodovia Portugal vai fazer diferente Vai criar Grandes Expedições A gente vai chamar Na aula que vem A Nicole voltou Vou chamar na aula que vem Não é Dona Clara Negócio muito importante Eu vou chamar na aula que vem De grandes navegações Mas até chegar lá Oi A Maria Ela está com o PC O microfone ligado É Aí eu pedi Não O PC dela bugou Ela está com um problema Bem grande No PC dela Tá na preta Pronto Agora 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 eu já mutei ela aqui E aí Obrigado meninos Qual que é a ideia Então Clarinha 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 Fernandinha Nicolinha Raicinha Mafê Fernandinha Toda Inventividade Achamos o caso De Filipão Engraçado isso E aí meninos Eu vou agora Para o livro dos senhores Que estava aberto também Agora aqui Fechou Mandei o livro Para vocês Já mandei Já mandei Já mandei Beleza Deixa eu colocar aqui Onde que é Porque o livro Fechou O Goiabão Tem hora Gente O Goiabão Tem hora Que ele dá Umas pifadas Aqui Que eu vou te contar O negócio Deixa eu achar Que estava abertinho O negócio Era só clicar No negócio Aí a gente fala Não é isso aqui Não cadê Gente Aqui Só um minuto Desculpe Aqui Achei Ah moçada Vamos ajudar o Ercão Agora aqui Eu começo agora A entender Algumas coisas Isso daqui É um mapa Mundi Tido na época Esse é o novo mundo Aqui em cima Eu vou ter Olha que louco Eu vou ter a Europa Europa mais ou menos aqui Olha o tamanho da Europa Eu vou ter aqui A África E eu vou ter aqui a Ásia Detalhe gente Pessoal Os caras o que? Os caras não fumaram drogas Mas para eles o que? O mundo para eles Era desse jeito aí Olha o mapa Olha a legenda Os mapas Da Idade Média Mostravam uma visão Encantada do mundo Neste mapa Do século XV Simão Manon Aparece no mundo Em três filhos Detalhe Quem que são os filhos Do cara Deixa eu marcar Vamos ver Vamos ver que rapidasso Deixa eu anotar aqui Olá meninos Eu tenho o que aqui? O filho do Noé Quem que são os caras? Eu tenho Eu tenho o Jafé Eu tenho o Jafézão aqui Eu tenho aqui O Cam Cadê o outro cara que faltou aqui? E tenho o Sem Beleza? Esses são os três filhos do Noé Lembra do Noé? Lembra do Noé? Igual o pessoal comentou comigo Uma gracinha comigo Que eu estou tendo aula de 200 anos Fala assim Ah o Ercão não viu o dilúvio O Ercão pisou no barro Depois que secou a água E aí o aluno foi reprovado Foi jubilei expulso Três, quatro Não pode brincar Sem problema E aí eu começo a explicar A pessoa é uma coisa muito pesada Na aula de agora Muita atenção Meninos e meninas Quando eu vou explicar uma coisa pra vocês Teve uma vez Que o Noé Encharcou de vinho Bebeu muito vinho E ele foi dormir Peladão Na casa dele E aí ele pegou Ele estava muito bêbado Pegou um cobertor E cobriu e dormindo bêbado E aí o filho dele O Cam Foi lá Puxou O cobertor dele E ficou zoando Ah o pai bebão O pai chapado Ficou zoando o pai dele Quando o pai dele O Raiz Voltou do porre O pai ficou furioso Nossa Raiz Furioso E deu pra ele A praga eterna Qual que é meu amigo Lucas Correia aí A praga eterna É viver Na África E como é que eu vou marcar Não sei Ela tá super pesada pra caramba Como é que eu vou marcar A praga desgraça eterna Com a cor negra Por isso que eu começo a justificar A escravidão Porque a escravidão Advém dos filhos de Cam Pesado Então tudo que é ruim É da cor Preta Então quando eu precisar de mão de obra Pra poder virar escravo no Brasil Eu vou buscar onde? Aonde estão os maldiçoados da vida Do mundo É onde? Na África Beleza? Então a gente Olha como é que é uma história Um negócio Às vezes A gente ri Brinca Mas tem coisa que é pesada pra caramba E uma coisa é essa Então Essa é a ideia Mas vamos rir de novo E aí moçada Qual que é a ideia dos caras? Que o mundo Que o mundo Era assim O mundo era plano O mundo era plano Eu falo assim pra você Nicole Não vá para o mar Nicole Porque o mar Tem uns bichão Aqui Socorro Os bichão vão devorar vocês Ou se você Fernanda Vier mais pro sul de cá A água Chega a 100 graus Você vai cozinhar Você viva E clara Se você entrar Clara Foteimose Você vai cair Você vai cair No precipício Eterno Socorro 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 É Ou seja Essas eram as lendas Que tinham na época Então moçada Vou procurar agora aqui Você tem aula com o Diógenes Vamos ver isso aqui Com o Diógenes Com mais precisão Que não é aula de história pra isso Vamos ver o seguinte Vocês vão ver com o Diógenes Isso aqui Uma ideia de um mundo Que vai ser um mundo Mítico Um mundo mítico Um mundo cheio De lendas Vamos às lendas Ah Ercão agora Momento Ercão Sabe o desenho do Chaves? Sabe a musiquinha triste Do desenho do Chaves? Vai ser agora Vou esperar pra aí O negócio precisa aqui Sério Basta o celular, Lucas Olha lá Qual que é a ideia, menino? Qual que é a ideia? Toma o celular que eu, cara Olha lá Aproveita aí Olha lá Qual a ideia, menino? Qual a ideia, Lucão? Cara Quando eu era criança O meu maior trauma Foi descobrir Que o Papai Noel Não existia Vocês estão rindo Reprovado, reprovado Reprovado Que não é rio aqui Olha lá Quem na cama desligada Aí não foi reprovado O resto é quase Oi, gente Estava concentrado aqui Achando que era uma coisa séria Eu também É um negócio Mó sério, cara Então, velho Que mais chefe Isso aqui é isso, velho Começou a fazer careta De triste Eu falei Nossa Até eu vou começar A chorar aqui agora Papai Noel Não existe Lembra pra mim Júlia, meninos Meninos Lembra pra mim, meninas Outras lindas urbanas Outra lenda Ajuda aí a pensar Coelhinho da paz Coelhinho da paz Fada do dente Fada do dente O que mais? Sei lá Vamos pensar aqui Mula sem cabeça Saci perere Aqui eu tinha medo também Era o homem do saco O homem do saco Você fica fazendo gracinha Pra você ver, Nicole Como o saco vai levar você Jogando bola Até a tarde na rua O homem do saco te leva Isso, moçada É o seguinte Isso a gente chama De lenda e mítico Tem outras lendas Que a gente chama também Aqui, né Que não sei se vocês estão Ficando velho Mas mais novo que eu Mas enfim Leite com manga Pode tomar leite com manga Não pode tomar banho Depois de jantar Ou de almoçar Aí tem o negócio Da manga com sal Com sal, né E tem cheio de coisa As meninas aí Não podem levar A cabeça menstruada Que solta a cabeça menstruação Esses papos Esse papo de vói, né Que são, moçada Basicamente aqui Que a gente chama De lendas urbanas Só que isso A gente vai acabar Fazendo uma coisa Muito triste Muito pesada aqui As lendas Vão encontrar Um adversário Muito forte Muito forte Conhecimento Conhecimento É um negócio Muito forte Que vai fazer o que? Vai derrubar As lendas E vocês sabem Qual o pior dia Da sua vida? O mundo aqui Não é quando morre não, tá Ninguém sabe Onde que é? Todo mundo Aqui nessa diária Não tô falando De sexualidade não, tá Não tô falando De sexualidade não Tô falando de O pior dia da sua vida É o dia que você come O fruto proibido Qual que é o fruto proibido? Ninguém sabe? A maçã do conhecimento, né? A maçã Oi? Oi, Clara Desculpa, não vi Fala, Clara A verdade Ou seja, Clara Eu vou só dar uma garibada Na tua verdade Eu vou chamar aqui Né? Eu vou chamar aqui Vou colocar Tudo bem Verdade, bem pesado Que me filosófico Eu posso colocar aqui É conhecer um negócio Chamado de Ciência Quando você começa A conhecer a ciência Que é fruto Vou repetir a palavrinha Aqui pra ficar bem Bem marcado Que é o fruto do conhecimento E a Clara E a Clara Me ajudou muito aqui Que é, Clara Dizer pra vocês Negócio chamado de Verdade Você se fudeu de verde E amarelo Porque as coisas que eu te falava antes Não entende mais Como é que eu descobri Que Papai Noel Não existia Mamãe Esse ano Eu quero um autorama Sabe que é autorama, né? Fala que sabe, vai Se não souber, fala que sabe Fala que sabe, Raíssa Pô Autorama é o seguinte Autorama é uma pista Que seria uma pista grandona Ah, não Peraí Agora eu vou te mostrar pra vocês Vou te mostrar pra vocês Aqui, não dá É com o carrinho de base magnética, professor? É Auto Ah, eu tive um Só que estragou É isso aqui, meninos O meu tá meio ferrado Deixa eu te mostrar pra vocês O que é aqui Pra vocês entenderem aqui Eu ficava o dia inteiro Postando corrida com o meu pai Eu vou ficar Ah, e aqui é um autorama Tá vendo? Isso aqui é um autorama Aqui, ó Tá vendo? Você põe um carrinho aqui Ah, tá O meu era com base magnética É, tem a mais chique, né, cara? A burguesia é outro nível, né, cara? Olha lá Ou seja Eu falei, mamãe Eu quero um autorama Só que eu não queria esse bonitinho aqui, né? Porque eu fui no Mercado Livre Que eu tô Eu criei isso aqui, ó Fórmula 1 Peraí aqui, ó Mais ou menos Não era isso aqui Mas vocês terem uma ideia Que eu tô falando pra vocês Isso aqui, ó Autorama Criei esse controlinho aqui Pra você apertar, tudo mais Mas ele falou assim, ó Mamãe, esse ano Não pode te dar um autorama Por quê? Ah, por quê, mamãe? Eu fui tão bonzinho esse ano É só fazer o quê? Mandar uma cartinha pra quem? Papai Noel Papai Noel Ô, meu filho Olha uma coisa pra você A gente já tá ficando grande Tá crescendo Então, Papai Noel É algo importante Papai Noel De verdade, assim Não é que ele não existe Mas ele É Ele não dá pra gente Pra você Quem dá é mamãe Chora pra cacete E assim a vida funciona Então, o fruto do conhecimento É esse aqui E aí Falei muito com isso aqui hoje Mas eu atraso um pouco Vou falar um pouquinho mais Desculpa Eu tô gostando da opção hoje Eu tô numa Briguei o melhor Eu tô de ressaca de vacina É mole isso? Ou seja, eu tô com dor de cabeça de vacina Mas tá bom, é importante Ah, meninos E a pergunta é Por que que vai ser Portugal? Algumas coisas Vamos no livro didático Vamos aqui no livro didático Olha lá Algumas coisas, ó Eu já posso te falar O que que é Portugal Primeira coisa, meninos Portugal Obviamente vai ser o quê? O país Que vai ter uma gigantesca E uma boa o quê? Vai ter uma gigantesca E uma boa Que eu vou chamar aqui Se goiabão deixar De localização Localização Geográfica Nós já vimos na aula O que é Raíssa? Mapa Mundi Beleza? Vai ter o quê? Uma grandissíssima localização Geográfica Eu vou ter também Agora aqui, meninos Outra coisa importante Pra caramba Que eu vou colocar Igualzinho do livro Pra não ter biópsis aqui Eu vou ter E aí a minha aula passada Perrando tudo aqui Aí a minha aula passada Que vai ser o quê, meninos? E meninos Amiguinha, Nicole Que eu vou chamar aqui De centralização Política Eu já tenho, Lucão Alguns, velho Alguns Padrões Bom, gente Exemplo Quer ver? Julio aqui, Nicole Nicole Quantas gramas tem um quilo? Mil Yes Clara Quantos metros tem um quilômetro? Mil Nossa, professor Você é tão idiota São as perguntas tão burras A gente é retardado Mas é importante Porque agora eu tenho o quê, meninos e meninas da sala Um parâmetro Um padrão Uma estrutura Uma regra Vamos para o terceiro ponto Vamos para o próximo ponto aqui, meninos Que eu tenho agora aqui O que eu tenho agora aqui Ah Que eu acabei de falar pra vocês aqui mais cedo Eu vou ter agora aqui, meninos Um avanço Que é muito bonito Eu vou ter aqui Acabou de falar já Eu vou ter aqui Um avanço Avanço Nas Ou dá pra ser Nas Pesquisas Náuticas Meninos Meninas Rapazes e moças Portugal Ou vai pro mar Ou vai sair na porrada com a Espanha Ou seja Por isso que às vezes Os seus pais fazem uma coisa muito legal pra vocês Você tá em casa sozinha aí Tudo mais Todo mundo tá muito velho aqui já Todo mundo tá muito velho e peludo aqui Fala Mas não tem almoço? O que ela fala pra você? Te vira Dá até os puxos Você não é quadrado, meu irmão, minha irmã? A cobra não tem perna em nada Te vira Ou seja Ah, mas eu não sei fazer Muito bom, Nicole Aprende Ou seja E eu falo com os alunos meus Eu falo com os calouros isso, né? A aula de história Ou você aprende no amor Ou você aprende na dor O jeito de aprender é só uma conta Entendeu? Você vai aprender Não é a história Você vai aprender Então os portugueses o quê? Precisaram criar o quê, meninos? Técnicas De navegação Que é um negócio muito louco, né? É amassado Igual ontem Eu fui em Varginha Ontem, né? E aí eu fui de GPS Um lugar que não sabia Que era lá em Varginha Errou uma curva Eu fiquei bravo Eu pensei Puts, lá pra você Primeiro ano amanhã O GPS errou uma curva Eu fiquei bravo Imaginou o cara Que entra no mar Que vai ter bichão Pra comer água verde A gente reclama demais Tem hora Aí eu comecei a rir sozinho No carro, né? Não é vergonha de boas Eu sou um cara legal, gente E por fim, meus amigos Minhas amigas Que capaz de falar Já que nosso horário Praticamente já deu, né? Ah E Portugal Portugal Olha que legal Portugal Vai ter aqui Olha que lindo isso Portugal aqui vai ter Vou chamar aqui de Capitais Capitais pra quem não sacou muito Falando aqui Chamar, dona Raíssa De faz-me rir É O que é o faz-me rir, né? Isso aqui é algo que Todo mundo gosta Quem não gosta de dinheiro Aí eu pergunto pra vocês Como é que eu vou conseguir Esses capitais? Eu vou ter duas estratégias aqui E parei de falar mesmo Eu vou ter duas estratégias aqui Pra conseguir esses capitais Três estratégias, vai A primeira, obviamente Eu vou ficar rolando Seu suspense E o comércio Vamos ver o suspense Bom, fácil Agora, a segunda ideia Eu vou fazer o que? O que o Estado faz Com todo mundo Todo dia? Toda hora O tempo todo Pensa aí, Felipe Ah, Clara Ah, dona Clara Eu vou ter o que, dona Clara? Um negócio muito legal, Clara Que é o que? A cobrança dos Impostos E olha que legal Esses impostos vão ser Investidos Investidos Nesse caso aqui Investidos Não vai caber, mas tudo bem Vão ser investidos em o que? Vou fazer uma coisa muito feia No quadro aqui, moçada Mas é pra vocês entenderem Posso fazer isso Porque o senhor tem esse direito Didático de fazer isso no quadro aqui O que eu vou fazer aqui? Vou fazer o que? Esses impostos o que? Vai financiar o que? As grandes Expedições Puta merda, hein? Puta merda História é boa pra caramba E a pergunta é Quem é que vai cobrar Esses impostos? Quem é o responsável por isso? Nós já vimos na aula passada aí Os reis Os reis, Tim Mas quem que representa os reis? Oi? Quem representa os reis aí? Ajuda aí, moçada A nobreza A nobreza que é quem? Senhores feudais poderosos Mas como é que esses caras Como é o nome desses caras A gente chama Esquadra é a estrutura do Estado? Tá na minha folhinha lá Vou falar pra vocês não Quem é que cobra os impostos? Funcionários públicos Como é que chamam esses caras? Burgueses Burguesia É Burocracia Ah, burocracia Que vai ser o que, meninos? Organizada Ah, professor Por isso que você ficou aquele dia Falando na nossa cabeça Aqueles dez negócios lá Não sei quem leu pra mim aqui Que eu consegui ler aqui O negócio e colocar um por um É por isso Por isso que Portugal Conseguiu se estruturar E ser o maior País Do seu tempo Isso aqui Então parei de falar Portugal Agora Não posso Telefone da Catarina agora Portugal vai ser o que? Portugal vai ser uma Gigantesca Ou Espera um minutinho Eu vou ver quem que é a campainha Era um negócio complicado Deixa eu pausar a gravação Pera aí Tocando é seu carteiro Só um minutinho Só um negócio importante Só um minuto pessoal Não vai embora não Fica aí Pera aí Um segundo Vamos lá Ainda bem que eu não gravei Então moçada Voltando o quadro aqui O cara vai falar Uma mãe O recão aqui dando aula O cara vai me dizer Pá mãe Na hora do almoço É tá de brincadeira comigo É culpa da Clara Eu acho O cara que mandou vir em casa Pra mãe Com a sua Clara Vou culpar alguém Eu escolhi você Democraticamente Então eu vou ter o que? Portugal o que? Vai ser a maior potência E parei de falar E fará aqui uma viagem Fantástica Ó Que agora sem spoiler Chega de spoiler Printaram o quadro aí? Printa pra nós aí Alguém printa pra nós aí Printa pra nós o quadro aí Printa pra nós aqui Printa pra nós aqui Printa aí Beleza Queridos Muito obrigado a todo mundo aí Beijo do ex-gordo Os vejo na bate-aula Na bate-semana que vem E eu falei Pra vocês terem dever Semana passada, né? Vocês ganharam Ah Essa semana O ano deu sorte Essa semana Não tem dever Para os senhores Só Essa semana Vai coraçãozinho louco Depois é dobrado Não vai ficar felizão não O Ercão é mau O Ercão tem dois lemas com ele Um Eu tenho sede de lágrimas Nossa Nossa Ah que legal Bele informação Meu lema é espalhar o terror E administrar as carências Gente Beijo no coração Pra todo mundo Uma foda semana Semana que vem Semana sem dever Valeu Obrigado Tchau Professor Obrigada Tchau Obrigado que você fez Tchau Valeu Tchau